No Dia Internacional de Combate às Drogas, 26 de junho, foi realizada uma ação educativa na Praça Cesário Alvim. A iniciativa é do projeto Anunciar, coordenado pelo pastor Rogério Costa. 22 anos trabalhando nessa questão, nós temos um conhecimento vasto a oferecer um melhor apoio às famílias dentro da cidade de Caratim. A gente também está oferecendo um tratamento clínico com acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra e se necessário for uma medicação. E a gente aguarda aqui nesse momento as famílias e se a família não poder vir aqui nesse dia, pode entrar em contato conosco. Você vai encontrar a nossa página no Facebook, no Instagram, no TikTok, para que a gente possa dar essa mentoria para as famílias e ajudá-los a voltar a ter paz, a voltar a ter alegria dentro de seus lares. De acordo com ele, a dependência química acontece por diversos fatores, dentre eles o fácil acesso às chamadas drogas lícitas. Muitas pessoas já têm um lar meio que desestruturado, ou o pai tem algum vício, como o cigarro, o álcool. Os jovens estão tendo muito acesso às drogas e tudo começa pelo cigarro, tudo começa pelo álcool e a partir daí abre-se espaço para as outras drogas, como a maconha e principalmente depois, seguidamente, vem a cocaína, pode cair o crack e se a pessoa tiver uma predisposição, ele tende a se afundar mesmo nessa questão aí das drogas. Quando uma pessoa chega para nós e diz, eu quero recuperação, eu quero me tratar, a gente estende a mão para essa pessoa porque vê que ele já abriu a primeira porta. E quando ele quer, a gente faz primeiro um acompanhamento desse mesmo dentro da sua casa, levando para a família uma mentoria de como tratá-lo daquela forma. E também vamos dando assistência para ele psicológica, como ele tem ido acompanhando ele pelo menos uma semana, uma semana até 14 dias, para que depois a gente possa encaminhá-lo a uma clínica, onde ele vai permanecer de seis meses a nove meses passando por um tratamento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho